Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff entrega nesta quarta-feira o Prêmio FINEP de Inovação 2012. A premiação tem a finalidade de reconhecer e divulgar esforços inovadores realizados por empresas e instituições. A solenidade será no Palácio do Planalto, onde está o repórter Ricardo Carandina. Boa tarde, Carandina. Olá, Daniela. Boa tarde. Boa tarde a todos. Desde 1998, o Prêmio FINEP estimula e reconhece experiências que promovem inovação no Brasil. Nesses 15 anos, mais de 500 experiências foram contempladas e agora, em 2012, o número de projetos inscritos, 588, foi 56% maior do que o registrado no ano passado. Este ano, o Prêmio FINEP tem algumas novidades. A primeira delas é que cada ganhador vai receber, além do troféu, uma premiação em dinheiro que vai de 100 mil a 600 mil reais. No total, serão 9 milhões de reais em prêmios, cerca de 9 milhões de reais em prêmios. Além disso, foram criadas três novas categorias agora em 2012. A primeira delas, tecnologia assistiva, vai reconhecer aquelas experiências que atendem a pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiências. A categoria inovação sustentável vai reconhecer, vai premiar projetos que unem geração de renda com respeito ao meio ambiente e inclusão social. E, por fim, a categoria jovem inovador, que vai premiar fotos feitas por adolescentes de 14 a 18 anos com o tema energia sustentável. O que nós vamos assistir daqui a pouco é a etapa nacional, a entrega da premiação da etapa nacional do Prêmio FINEP. As etapas regionais foram realizadas entre os meses de outubro e novembro e os vencedores dessas etapas disputam agora a etapa nacional, que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho. Daniele. Obrigada, Carandina. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a entrega do Prêmio FINEP pela presidenta Dilma Rousseff. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto